Vamos aqui mesmo? É, eu sei que vou gravar Vou filmar por aqui Quer filmar também? Não Não Vamos lá Pode vir? Pode vir? Pode vir, vai dentro Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, já sai tocando, ó Passou aqui, ó Boa Ó, mas não pode deixar ela livre Boa Boa Vai, vai Pega lateral, pega lateral, o que queres? Vai, vai Valeu, 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 valeu Então, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá. 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 Coisa. Onde não vem. Ninguém tem partido de gíming. Vai, будет. Out. Voz, Davi. Boa, Davi. Aplausos Aplausos É aquela de inteligência de entrada Diz pra lembrar Vai, 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 vai Bate É, tudo bem bateu, a gente também bate e bate Tá bom, hein? Tá Precou, Roger? Só vai, é você Vai jogar Puxa, meu Deus Valeu, valeu Vamos lá, olha lá Vai com a sua gente Ó Cuidado, meu Deus E aí, tá? Ó Davi, ó Davi o que é? Vai jogar, vai ter Grito, grito Ojeiro 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 . . Ata! Ata! O que é que é que é? Ata! Ata! Fale! Fale! Fala, 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 fala Vai, vai, vai Tymada, go, gal, tymada, Gustavo Vamo, guapa Vai toccan, toccan Vai, vamo, vamo, vamo Vamo Ah, vamo Vamo, vamo Ele não tem goleiro Ele não tem goleiro Tirou o clipe, tirou o clipe Boa Caralho Voltou Seriado Fogo de bola Fogo de bola Sem troca Fogo de bola Isso Rafa Fogo de bola 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 Seriante Fogo de bola Fogo de bola 3, 2, 1 Vai, vai Vamos ver Vem cá, vai, vai Vem cá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?